A CIDADE NO BRASIL Com essa treta toda, você não vai querer descer. A CIDADE NO BRASIL Pai vilinha! A CIDADE NO BRASIL Mesmo que não me notarem, eu não vou lutar. Mas é bom trocar de localização. Pai vilinha e extremamente violência, a ECC. SONS. Já tem que virar ainda mais uma prática de VOC. O que é o Jairo? Tem que sair no vanguim? Tomara que não tenha nenhum MEIDO IN HEAVEN! MEIDO IN HEAVEN! Tusk vs Golden Experience E aqui podemos VIGIÁ-LOS! Alguém usou uma habilidade que não deveria nele. Ou ele caiu. Ou ele foi pra algum lugar. Ou tem um Tusk. Ali. Eu conheço aquele carinha. Eu conheço ele. Eu tenho que chegar perto, mas não perto demais. Eu não quero errar a pessoa. Adivinharam qual instante que eu estou usando? E não. Não tem nada a ver com a minha cor. A melhor instante que eu estivesse dando para ir para fora. Eu ganho o seu lado. Eu tenho que esperar, mas não vou ficar bem preocupados. Eu vou ter uma espetua. Perde-se. Eu vou ter uma espetua pro nosso sistema. Eu sou eu! Acho que é muito importante. Eu vou sair daqui para cima. Aqui, eu vou tu! Eu vou torcer para o Crazy Diamond. Eu vou torcer para o Crazy Diamond. Ele conseguiu aprender a controlar a própria raiva. Bem, nessa série aqui, acho que acabamos esse episódio. Turururu!